No quadro É Isto, a jornalista Giovanna Leonard destaca a festa de Nossa Senhora do Rosário. O Rosário é uma excelente forma de oração meditada, composta como uma coroa mística. São João XXIII. É isto, a festa de Nossa Senhora do Rosário foi instituída pelo Papa Pio V. O Rosário contém 150 avemarias e 15 Pai Nossos. Depois da célebre aparição da Virgem a São Domingos, que lhe mostrou a coroa do Rosário como arma para derrotar as heresias, surgiram várias confrarias do Rosário em várias nações da Europa. A recitação do Rosário foi estendida à Igreja Universal em 1716. O Rosário foi chamado também o Breviário do Povo de Deus. O Rosário deve ser recitado por toda a família reunida, animada de um único espírito de oração. Nossa Senhora do Rosário é padroeira da Diocese de Paranaguá, cujo bispo titular é Dom Edmar Peron. Giovanna Leonard para a Rede Vida, liberdade para construir um mundo melhor. É isto! Tchau! 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 Tchau!